Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês a resenha da coleção Nas Nuvens da DNA. Essa coleção é composta de seis esmaltes e tem tons entre os candy colors e esmaltes cremosos e esmaltes em acabamento jelly. Vocês vão ver que é um acabamento diferenciado, que dá pra fazer nail arts lindas. A gente tem que esperar, vamos dizer assim, a gente tem que esperar ter uma expectativa diferente de um esmalte diferente, entenderam? Então não dá pra ter a mesma expectativa de um esmalte cremoso quando a gente tá falando de um esmalte em jelly, né? Agora eu vou passar a aplicação pra vocês das seis cores e no final eu volto pra fazer as considerações finais. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. A primeira cor é o Contemplar, ele é um tom de amarelo pastel e ele é bem clarinho. Vocês vão ver que eu vou passar duas camadas, depois eu vou ir pra terceira, porque pessoalmente eu ainda achei que tava precisando de mais uma camada. Apesar de eu não gostar pessoalmente de usar três camadas de esmaltes, mas esse precisa, porque eu não uso nenhum artifício de base fosca embaixo, também não uso nenhum esmalte perolado, mas se você passar um perolado embaixo, tipo sonho, aí duas camadas dele vai cobrir perfeitamente, viu? Ou se você usar uma base fosca antes. Duas camadas vão ser o suficiente. Mas, vocês vão ver aí na segunda camada que eu ainda vou achar necessidade de passar mais uma camada, que eu vou olhar e ainda vou ver algumas falinhas. Ele é um tom de amarelo bem clarinho, gente. Esse é o amarelinho mais clarinho que eu tenho na minha coleção todinha, sabe? Então ele tem branco na composição, então acaba que ele fica bem, bem, bem pastelzinho, bem clarinho. Então, eu vou finalizar na terceira camada, porque aí eu vi que na terceira camada já ficou certinho. E uma recomendação, quando vocês usarem tons pastéis, sempre passem o palito desde a primeira camada. Tá aí o resultado do contemplar com três camadas. Sem extra brilho, tá gente? Sem nenhum tipo de finalização, esse brilho é do próprio esmalte. A próxima cor é o sonho. O sonho também, ele é um tonzinho de azul muito clarinho. Também é o tom de azul mais claro que eu tenho na minha coleção todinha. Ele também precisou de três camadas pra cobrir. Na primeira camada, você até acha que é branco, né? De tão clarinho que ele é. Inclusive, dá pra usar como um branquinho. Se você passar uma camadinha de perolada e ele por cima, ele vai ficar tipo um branquinho, um leve azuladinho no final. É um tom delicado, um tom muito meigo. Mas, é que negócio, tem que ter a paciência de passar ou por baixo alguma coisa, algum artifício pra usar o esmalte. Eu acredito que é por causa do tom, né gente? Como, por exemplo, eu não tenho nenhum azul que seja tão clarinho como esse. Então, eu imagino que pra fazer um tom desse, ele já fica mesmo mais ralinho de cobertura. Então, tem que usar a terceira camada ou passar um peroladinho embaixo. Um sonho ou lua. Aí, eu acredito que vai ficar perfeito. Eu não usei desses artifícios porque eu queria mostrar pra vocês a real de como que é o esmalte. Eu nunca vou usar, assim, um peroladinho por baixo. Vamos pra terceira camada. E, ó, vocês veem que eu já passei o palito. Desde a primeira camada, eu não mostro o momento da palitação. Mas, eu faço a palitação em todas as camadas. Mesmo porque eu tô criando conteúdo com a minha mão não dominante. Que a minha mão dominante quebrou a unha. E aí, eu gosto de mostrar na unha mais comprida. Então, eu tô usando a mão esquerda pra fazer... Eu tô esmaltando a mão direita e usando a mão esquerda. Tá aí o resultado com três camadas. Agora, vamos pro Imagine. O Imagine é um tom de lilás pastel. Bem delicadinho também. Bem fininho. Só que esse, eu consegui finalizar ele com duas camadas. Ele também, assim, se você quiser usar três camadas, você pode usar. Mas, eu, na minha esmaltação, não vi tanta necessidade da terceira camada. Mas, aí, fica a critério de vocês, né? Porque o esmalte é seu, se você comprar e você usa da maneira que você achar melhor. Sempre, gente. Todo esmalte. Eu acredito que todo esmalte é melhor fazer isso. Mas, pelo menos os tons pastéis, esses tons delicadinhos, passe o palito na cutícula desde a primeira camada que você usar. Aí, tá o resultado com duas camadas sem extra brilho. Eu gostei. Foi um tomzinho muito querido. Agora, nós vamos pro tom fantasia. Esse tom, gente, é um tom de laranja avermelhado, tipo abóbora. Só que esse esmalte, a proposta dele não é da cobertura na unha. Ele é uma proposta tipo Rebu da Risqué, tipo Beterraba da Impala. Então, desses esmaltes, tipo Beterraba e Rebu, a gente não espera que eles cubram a unha. Esses dois que eu vou mostrar pra vocês agora, eles são assim. Eles não vão cobrir a unha. Vocês vão ver que eu vou passar duas camadas e ainda vocês vão ver o branquinho da unha embaixo. Mas, porque a proposta deles não é cobertura. Eles são jelly. Depois eu vou falar mais sobre o jelly. E o jelly é muito brilho, pouca cobertura. Tem nail arts específicas que a gente pode fazer com esse tipo de esmalte, que eu acho que dá super certo. Mas aí tá o resultado com duas camadas. Sem extra brilho também. Ah, eu achei ele tão lindo. Depois vocês vão ver as nail arts que eu vou fazer nos próximos vídeos. Vocês vão amar. Agora, o tom magia. Esse aqui é o tom magia, sim. Ele é um tom cremoso, com cobertura. Duas camadas já fechou o tom. Ele é aquele tom de pink bem Barbie, né? Bem boneca. Então, sem dúvida, é um pink. Aí eu vou passar na primeira camada. Vocês já vão vendo que ele já tem uma boa cobertura, né? Logo na primeira camada. E esse, sim. Ele é o que, com certeza, duas camadas fecha na coleção. Achei muito lindo esse tom. Bem minha cara, né? Inclusive, é a minha cor favorita. É pink, né, gente? Rosa. Meu fraco é o rosa. Não tem jeito. Eu acho muito lindo esse tom. Gosto demais. Então, tá aí o resultado. Duas camadas sem extra brilho. Esse é o brilho natural da unha. E agora vamos pro tom era uma vez. Que aí ele é um tom de laranjão bem aberto, bem laranja mesmo. E ele também, ele é esse tipo de esmalte jelly. Pouca cobertura e muito brilho. Vocês veem aí que ele não cobre a unha. Vai continuar o branquinho da unha. Porque o objetivo dele não é cobrir a unha. É trazer brilho e um acabamento diferenciado. Eita, eu narrando vídeo. É o vizinho. É o cachorro que late. É coisa, gente. Gente, eu tenho que fazer o vídeo. Tenho que criar o conteúdo. Então, vai com o cachorro. Vai com o vizinho mesmo. Então, tá aí o resultado. Pessoal, duas camadas sem extra brilho. Vê que ele ainda fica transparente, né? Mas, vocês vão ver. Tem uma utilidade pra esse tipo de esmalte. Isso aí. E eu trouxe aqui as perguntas que alguns de vocês me fizeram lá no Instagram. Respeito dessa... Desses esmaltes, dessa coleção. E eu vou responder agora, tá bom? Então, a Márcia perguntou. Cobre bem? Seca rápido? Sim, eles têm boa cobertura. Porém, alguns não cobrem em duas camadas. Tem que ser em três. Como vocês viram na aplicação. E tem esmaltes que não são pra cobrir a unha, propriamente dito. Eles são a mesma textura e acabamento do Rebu, por exemplo. Da Risqué. Que é transparentoso. Mas, a gente não espera que ele cobre a unha. Mas, sim, que ele dá um acabamento diferenciado. Um brilho diferenciado. Então, tem dois esmaltes nessa coleção, que são os dois tons alaranjados. Que eles são assim. Então, a Jack perguntou. Valor. Eu recebi da marca, mas eu vou deixar aqui do lado a média dos preços que eu encontrar na internet, tá bom? Eu sei que no site da Ikezaki tem DNA pra vender. A Miriam perguntou. Pra ficar bem uniforme nas unhas, é preciso mais de duas camadas deles? Alguns precisam, tá? Aí, eu especifiquei lá no vídeo quais são, né? Se não me engano, o azulzinho, o amarelinho, precisa de três camadas. Mas, o roxinho, eu consegui dar um acabamento ok dele com duas camadas. E os outros, né? Os dois tons alaranjados não dão cobertura, porque eles não são pra dar cobertura, né, gente? Eles têm uma proposta diferente. Vocês, desculpa, o barulho é minha vizinhança, tá? Eles não param. E aí, eu não consigo gravar nunca o vídeo, se eu não parar e fazer mesmo com barulho. A Carla perguntou. Gostaria de saber se eles são free ou hipoalergênicos. Obrigada. Não são, tá, gente? Eles não são. E aí, vale entrar no Instagram das marcas e ficar cobrando delas um posicionamento a respeito disso. Porque a necessidade e a demanda tá cada vez maior, né? Cada dia mais as pessoas têm alergia a esmalte. A Nara perguntou. Eles são cremosos ou ralinhos? Todos são cremosos, mas tem uns que não cobrem em três camadas, né? Aí, eu não sei o nome dessa pessoa. Vou deixar a caixinha aí, mas, enfim. É free? Sim. Não. Eles não são free. Não. Eles têm tolueno, formaldeído, DBP na composição. E a Unhas da Lucinha perguntou. Queria saber se tem uma boa cobertura. O que eu mais gostei da cobertura foi o rosa pink, né? Os outros são candy color. Candy color é aquele negócio que a gente sabe mesmo, né? Gente, eu já falei pra vocês. É muito difícil um candy color cobrir em duas camadas. Muito difícil. Se não usar um perolado embaixo, se não usar uma base fosca embaixo, dificilmente um perolado vai cobrir em duas camadas. Um perolado não. Um candy color vai cobrir em duas camadas, tá? Mas, por entretanto, tem umas marcas que são melhores, outras nem tanto, né? Eu achei que por esses candy colors da DNA serem bem clarinhos, bem suaves, então eles têm menos cobertura mesmo, né? Como você vê, eles são quase brancos, né? Ele é um tom, mas é um tom quase branco. Então, é nesse ponto aí que vocês vão ter que ver um perolado e tal. Mas não são ruins, não demoram a secar, mesmo com três camadas, não são ruins esmaltes. E os outros são pra usar como um topper, uma cobertura. Inclusive, eu vou estar soltando os vídeos de decorações que vocês vão ver que eles ficam magníficos. Por exemplo, com glitter por baixo, você fazer um sanduíche de glitter, fica a coisa mais linda do mundo, tá bom? Os dois laranjados. O laranjado abóbora e o laranja. Então, é proposta diferente, gente. Então, a gente, por exemplo, não espera do Rebu uma cobertura do Maçã do Amor, né? São esmaltes diferentes, são propostas diferentes. Um é perolado, com boa cobertura, e o outro é pra ser um topper, ou seja, um acabamento. Tipo um top coat, só que sem a facilidade da secagem. Então, é isso, gente, que eu tenho pra dizer pra vocês dessa coleção. Eu digo que sim, vale a pena. Se você gostar de algum dos tons, vale a pena comprar, sim. É só os que são muito clarinhos, mas eu acho que esse é pessoal meu. Eu não sou muito fã de tonzinho muito clarinho. Mas pra fazer um fundo de carimbada, pra colocar uma nail art em cima, um adesivo, acho que fica muito lindo. Inclusive, eu vou soltar ideias de decorações com adesivo, vou soltar ideias de decoração com glitter, com um monte de coisa. Então, já se inscreve no canal. Comenta aqui qual foi sua cor favorita dessas seis. E já me deixa uma sugestão de um vídeo que você gosta de assistir e que eu posso trazer aqui pra gente, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.